Abertura Estamos agora com a final Da faixa preta a pena Entre Maximiliano e Oliveira Academia Checkmate Mário Reis, Academia Grace Barra Mário Reis já buscando a passagem de guarda Mário Reis, Kimono Preto É um atleta muito agressivo Já acabou agora há pouco Leandro Martins, da Checkmate Primo do Tererê Foi campeão Em cima de Emerson Cavalcante, da Grécia Barra Curitiba Mário Reis é um atleta conhecidíssimo Aqui em Santa Catarina, compete aqui sempre Desde a faixa branca, faixa azul É a época que ele chegava a lutar Na campeonato absoluto, não é Rogério? É, isso mesmo, Mário Reis já é Da casa, né? Mário Reis está ali na meia guarda Buscando a Dando a estabilizada Para não ser raspado Empurrando o joelho do adversário para baixo Mantendo o peso Bale Ec Probabilita Mário Reis Vamos ao dia Salmo 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 Mário aí, como sempre, muito agressivo, sempre buscando passagem de guarda. Mário, sempre buscando posicionamento melhor, dando uma pressão, mantendo as costas do adversário no chão, desgrimando com ele. Ele vai conseguir tirar a perna, falta bem pouco para passagem. Tá aí, passou a guarda, o juiz vai dar os pontos agora. Agora vai trabalhar a montada. O adversário sempre fazendo a pegada na perna por trás. Bela pegada pelas costas, atacando o pescoço. Bateu, tá aí. Excelente luta do Mário Reis, conseguindo a medalha de ouro na categoria peso-pena. Muito boa a movimentação dele, hein, Rogério? Muito boa, cara. Muito rápido, né? Mário Reis é difícil de controlar. Quando ele ataca as costas, é difícil de segurar. Finalização precisa. Grande vitória de Mário Reis, categoria Pena.